Em janeiro de 2017, na companhia da pequena Laura, e com o corpo e a alma congelados, nós ingressamos nesse lugar, símbolo maior da dor, da destruição genocida, do extremismo, da vontade irresistível de destruir o outro. Um lugar que se arquitetou e se produziu morte em massa. Por que isso foi possível? Quais foram as ideias que arquitetaram e deram viabilidade a esse desejo de destruição? Saímos de Berlim muito cedo, um dia tipicamente de inverno em janeiro, muito frio. A ideia era chegar a Orenenburg, uma cidade a cerca de 40 km da capital alemã. Em Orenenburg foi criado um dos primeiros campos de concentração nazistas, o campo de concentração de Sachsenhausen. Caminhamos ainda cerca de 20 minutos da estação de trem da cidade até o campo de concentração. frio intenso, neve e fina. Depois, é incrível, descobrimos que esse caminho era o mesmo que passavam os prisioneiros que saíam da capital da Alemanha, de Berlim, para o campo de concentração recém-inaugurado, em 1936. Impossível não olhar para as janelas e imaginar as pessoas ali, as pretas dos prisioneiros. É evidente que Laura não tinha a mínima noção de onde estava indo. Para ela era um parque, e para a gente um símbolo de dor, de violência e do extremismo político. O campo começou a funcionar em julho de 1936. Foi inaugurado com 50 prisioneiros, todos comunistas, ou assim considerados. O rebuliço e a desordem social eram simplesmente imensos naquele período. Inflação altíssima, discrédito nas instituições, falência da vida democrática, o desespero se instituía como regra na vida social e política alemã. O ódio, matéria-prima do extremismo político, começou a ser gradualmente cultivado entre as elites e delas para a população alemã. Logo, o experimental campo de concentração de Sachsenhausen, receberia, além de comunistas, famílias inteiras de judeus, ciganos, pessoas com problemas físicos e toda sorte de gente considerada inimiga do regime. Esse horrendo lugar foi palco de experimentos ditos científicos e de fuzilamento. Fala-se que cerca de 18 mil pessoas foram fuziladas no campo de concentração. Por quê? Porque eram consideradas inimigos, inimigos de um regime político supostamente virtuoso e portador da verdade. Que regime político é esse? Vamos saber. O nacionalsocialismo, ou simplesmente nazismo, é uma ideologia de extrema-direita, quase sempre associada ao anticomunismo, o antissemitismo e ao nacionalismo radical. Nasce nos anos 20, ainda sob destroços da primeira guerra, em uma Alemanha humilhada, destruída e sem futuro. A descrença na democracia era total. Em seu lugar, a ideia de que seria possível reconstruir a Alemanha com base num regime forte e totalitário. O fascismo construía suas bases. Curiosamente, foi um militar sem muita expressão nas forças armadas que começou a capitanear e representar esse ideário de uma Alemanha forte e poderosa. A partir dos anos 30, sempre sob a liderança de Adolf Hitler, a Alemanha se voltava agora para seus vizinhos. A Europa estava sob ameaça. A Áustria, como a gente já sabe, foi um país em que o nazismo esteve fortemente presente. E por conta disso, muitos judeus foram perseguidos, mortos, deportados e por aí vai. Andando pela rua, a gente encontrou esse prédio antigo e olhando para o chão, a gente vê plaquinhas com o nome das famílias e de pessoas que foram deportadas. judeus, né? Que foram deportados no período da Segunda Guerra Mundial. E isso tem aqui na Áustria e tem também na Alemanha, né? Andando pela rua, você vê essas plaquinhas. Mas é interessante mantendo a memória do que aconteceu, uma memória recente. Diferente não só do Brasil, né? Mas vou falar do Brasil que está querendo fingir que nada aconteceu, né? E querendo reconstruir a memória de uma maneira toda torta. Então tem aqui um exemplo de manutenção, preservação da memória. A estrutura de comando e poder nazista não foi pouco sofisticada. Tratava-se de um aparato burocrático, técnico e muito bem organizado para seus fins. Um desses aparatos de poder foi justamente a Gestapo. Criada em abril de 1933, a partir da polícia secreta prussiana, a Gestapo se tornaria peça fundamental do nazismo. Como polícia secreta, investigou, prendeu e matou muitos inimigos políticos do regime. Um dos seus idealizadores foi a figura de Hermann Goering, que se tornaria, em 1934, um dos comandantes da temida polícia secreta de Hitler. Uma posição permanente da topografia do terror, que era onde era o quartel-general da Gestapo. Uma coisa interessante é que, logo na entrada, você tem acesso ao Wi-Fi aberto e tem o audio guide em português. Então, você consegue compreender todo o percurso da exposição. Acessível pelo telefone. Acessível pelo seu telefone celular. Então, tudo é de graça. A ideia, realmente, é que todas as pessoas tenham acesso a essa história. Que é uma história recente e vai falando da construção do nazismo, das ideias do Hitler, como essas ideias eram sedutoras, de considerando as pessoas como inimigas, sabe lá por quê? Por que discordavam? Por que eram diferentes? E tem uma fala muito interessante, que é assim, quando se chega já no julgamento das pessoas que trabalharam na máquina nazista, é de que o Hitler podia ter essas ideias todas loucas, né? Mas não foi ele que botou as pessoas dentro do trem. Foi lá e pegou dentro de casa e botou no trem. Não foi ele que matou ninguém diretamente. Então, foram pessoas seduzidas por essas suas ideias que, a princípio, algumas pessoas disseram que eram loucas, que não iam dar em nada. Mas são ideias que, ainda hoje, estão presentes em muitas partes do mundo, quando se considera alguém diferente e o torna inimigo e o desumaniza, né? Então, a ideia é realmente que a gente continue refletindo sobre esses acontecimentos para que eles não se repitam. Não só aqui na Alemanha, mas em qualquer outra parte do mundo. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa exposição é a invenção do outro, do outro como inimigo, né? Então, o ódio à cultura do outro, o ódio às instituições de ensino, o ódio, em particular, ao professor universitário. Então, essas instituições vão ser aparelhadas, vão ser tomadas, vão ser objeto de política por parte dos nazistas. E tudo isso contado num lugar que é mais do que simbólico, né? Porque esse terreno que a gente está aqui, o prédio, não existe mais, né? Esse terreno aqui é o que foi o terreno que abrigou... Aqui estava o escritório do Himmler, que foi um dos arquitetos, né? Não foi o único, mas certamente um dos, digamos assim, os pioneiros dessas ideias macabras, né? Estava aqui, nesse terreno que hoje abriga um museu com esse esforço de tentar produzir uma compreensão e que essas ideias sejam estipadas, né? É um lugar incrível, merece ser visitado. Uma outra característica muito importante do fascismo era o controle e a mobilização das massas. A ideia de povo. Um povo unido e alinhado a partir da liderança de uma figura praticamente infalível, o Führer Adolf Hitler. Violência e propaganda foram duas coisas que o regime de Hitler usou e abusou de forma muito extensiva. Vamos visitar agora, aqui onde foi a prisão da Gestapo em Colônia, e é um centro de documentação e um memorial desse período do nazismo. A gente está na prisão da Gestapo, que foi a instalação da prisão da Gestapo na Colônia. E aqui é um exemplo de uma pessoa que ficou presa aqui. Ela se chama Teófila Turska, também conhecida como Tola. Ela veio pra cá no início de 42, foi torturada, ficou presa durante semanas numa solitária. Ela também foi presa porque ela era membro da resistência no nazismo e ela sobrevive. No entanto, ela sobrevive, a guerra acaba, ela sai daqui, ela volta pra Polônia, onde vai trabalhar durante muitos anos como enfermeira e morreu mais recentemente, em fevereiro de 2002, também na Polônia. A nossa Tola, que de Tola não tinha nada. A regra geral, tinha uma pessoa responsável pela vigia de todo mundo aqui em barco, não só pela vigia, mas pela distribuição de alimentos e pela desinfecção, por todos os cuidados que envolviam os presos. As inscrições que foram feitas nas paredes, que depois foram recuperadas, vão dar conta de duas pessoas em particular que vão ser julgadas. Especialmente mencionados pelos crimes, vão ser julgados por crimes contra a humanidade. E foram duas figuras reconhecidas como muito, digamos assim, dedicadas ao trabalho aqui na SES. Hermann Goring, figura de proa no regime nazista, teve uma longa carreira nas forças armadas alemãs. Dirigiu a Luftwehr, a poderosa força aérea alemã. Foi sob seu comando que, a partir de 1934, a Gestapo e a SES passaram a estar sob um comando único. Constituindo-se, assim, em um dos mecanismos mais eficazes e duros na perseguição e morte dos inimigos políticos do regime. ...dois andares abaixo do nível do solo e os registros indicam que esse lugar aqui não era ocupado por todos os prisioneiros, eles não ficavam aqui confinados, eles vinham para cá, para essa parte mais baixa, para serem exclusivamente torturados. Então, era um lugar em que as pessoas eram torturadas porque se diminuía a chance de se ouvir os gritos lá no solo, na parte de cima. No entanto, os prisioneiros que ficavam imediatamente acima registravam, então tem muita memória desses gritos que vinham daqui de baixo. E é assim que o fascismo se comporta. O fascista, ele funciona pela aniquilação do outro. É preciso que a gente fique atento. Aqui no segundo andar, a gente acompanha a ascensão do nazismo na cidade de Colônia. Assim como nós vimos em Viena e também em Berlim, aqui em Colônia a gente encontra pela calçada um registro de moradores da cidade que foram para o campo de concentração. Então, aqui tem de duas pessoas que foram para a Auschwitz. A vocês estão indo para a Auschwitz. A gente está indo para a Auschwitz. E olha só, Laura, olha só, Laura, os bombardeios nazistas Iniciaram-se no outono inglês de 1940 E apesar das estratégias adotadas pelas defesas inglesas Eles foram piorando bastante nos meses seguintes Em um deles, por exemplo, na noite de 10 de maio de 1941 Aproximadamente 500, Laura, 500 aviões nazistas rasgaram o céu lombrinho Provocando um número recorde de fatalidades para uma única jornada de assalto 1.400 mortos, além de 1.800 gravemente feridos Mais de 2.200 focos de incêndio foram registrados Cerca de 150 mil pessoas ficaram sem gás, água ou eletricidade Hitler invade a França, a Bélgica e em maio de 1940 invade a Holanda Na Holanda, sempre sob muita violência, o regime de Hitler começa a perseguição e expurgo dos inimigos políticos Essencialmente comunistas e judeus Assim como aconteceu na França e na Bélgica e em outros países em que o nazismo se fez presente Parte da sociedade holandesa apoiou a chegada e a presença dos nazistas no seu país Essa incrível história de apoio e resistência ao nazismo é contada em um museu em Amsterdã Um museu da resistência Imperdível para quem visita a cidade Hitler não estava sozinho Em Burgos, uma cidade no norte da Espanha Franco estabeleceu seu quartel general O fato é que a Espanha de Franco e a Itália de Mussolini não estavam atrás Também tinham seus regimes de extrema direita Até Portugal Salazar permaneceu no poder em Portugal até 1968 A partir de 1942, as forças de Hitler e do Eixo já não pareciam mais invencíveis Derrotas se acumulavam A exemplo da Batalha de Stalingrado, a leste e do norte da África Em junho de 1943, as tropas norte-americanas desembarcam na Itália No mesmo ano, Mussolini é morto Em junho de 1944, o famoso dia D Tropas desembarcam na França Retomam Paris E se inicia então A marcha derradeira para Berlim A guerra inicia seu derradeiro desfecho Cidades alemães como Colônia, Dresden, Berlim, Hamburgo Começam a ser drasticamente bombardeadas As perdas humanas serão irreparáveis Crianças, idosos, famílias inteiras dizimadas Cidades inteiras serão varridas Um patrimônio que jamais será recuperado A Segunda Guerra Mundial foi extremamente danosa para todos os países envolvidos A cidade de Dresden foi duramente bombardeada durante dois dias seguidos Tanto pelos Estados Unidos quanto pela Inglaterra Então eram lançadas bombas incendiárias sobre a cidade Com a desculpa de atacar postos de comunicação e abastecimento dos nazistas Mas depois foi visto que de fato O dano a estes postos de comunicação e abastecimento foram mínimos Mas a morte de civis foi enorme Cerca de 25 mil pessoas morreram nesses dias de ataque aéreo Além da morte das pessoas, muitos prédios foram destruídos Aqui a gente tem um exemplo de uma igreja Que foi destruída no bombardeio de 1945 E na verdade tem só um memorial Indicando a igreja, algumas pedras da igreja E ali depois na praça mais adiante tem como era a torre E a gente vai ver sinais desse bombardeio Durante toda a nossa caminhada aqui na cidade Aqui perto da catedral tem uma exposição de fotografias Do período da guerra, né? Segunda Guerra Mundial A colônia foi bombardeada E aí tem fotos da ponte, da catedral E de outros espaços na cidade Destruídos nos bombardeios E aí hoje a gente vê que a cidade foi reconstruída Estamos em frente a uma das saídas, muitas saídas de um túnel que passa por baixo da cidade alta E ele foi construído nos anos 40 E serviu de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial E também serviu de abrigo depois na Guerra Civil Que aconteceu na Croácia nos anos 90 Então nessa época do Natal, lá dentro é enfeitado De Natal Mas ele tem saído de diversas ruas aqui em Zagreb E é gratuito a entrada E é gratuito a entrada Sorry Me ouvir aqui fala o repórter Eço, testemunho ocular da história A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas Acaba de anunciar o Führer morreu Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra Iosef Stalin Governou a União Soviética de 1922 até março de 1953, quando faleceu Foi ele que impôs adiante a Revolução Comunista Sempre com mãos de ferro Transformou um país agrário e atrasado Numa imensa e poderosa potência industrial O período em que governou, conhecido como Stalinismo Foi responsável, portanto, pelos níveis de desenvolvimento Econômico e social jamais alcançados naquela região No entanto, em contrapartida Stalin trouxe um nível de violência também jamais visto Perseguiu, prendeu e mandou matar diversos inimigos políticos Diversos povos e nações à sua volta também foram objeto de profunda violência O Exército Vermelho, que no passado ajudou a aniquilar a experiência nazista na Europa Agora levava o domínio do Stalinismo para os países vizinhos Estamos em frente à Casa do Terror Que, como o nome diz, não é uma coisa muito agradável É um espaço de memória Memória europeia até, não só da Hungria Mas de memória da ocupação nazista E do terror que ocasionou aqui na Hungria Aqui era um centro de tortura e tudo mais E depois esse mesmo lugar foi ocupado pelos soviéticos Que vieram salvar os húngaros do nazismo Enfim, por causa da expansão soviética E que também o lugar era um lugar de terror e de tortura e de opressão Então esse lugar é uma memória Não só para a Europa, mas para o mundo inteiro Para a gente entender essas ondas totalitárias e as consequências para os países Não é pena que a gente tenha a nossa memória curta lá onde a gente mora Aqui eles também estão cruzando na bola Essa, portanto, é a Casa do Terror Nós entramos na Casa do Terror Uma experiência incrível, num lugar chocante Eu diria que tem dois assuntos dominantes nesse museu O primeiro deles, sem dúvida, é a presença soviética na Hungria Então você percebe, digamos assim, um certo rancor Muita mágoa com relação a essa presença Talvez uma visão ainda pouco equilibrada sobre esse processo histórico Mas enfim, é inteligível que se tenha essa mágoa O final do ponto de fórum é uma presença muito dura Muito ostensiva, com muita censura, muita ditadura, muita violência Aqui na Hungria e também em Guirapeche E de outro lado, o tratamento menor que se tem no museu É sobre a presença nazista Isso também é refratável São exposições muito interativas Você vai frequentando diferentes espaços Tem um espaço especial que chama a atenção Que é uma sala em que as pessoas eram procuradas É chocante É um museu que vale muito a pena ver Infelizmente a gente não pode filmar nem fotografar De maneira que a gente não pode transmitir um pouquinho dessa sensação para vocês Pelas imagens ou pelas palavras Nos instantes finais da Segunda Guerra Mundial A cidade de Berlim se viu tomada por tropas De um lado, americanas, francesas e inglesas De outro, tropas da União Soviética A capital da Alemanha se viu dividida em duas partes Um lado oriental, sob influência da União Soviética E o lado ocidental, sob influência americana, inglesa, francesa e dos países do ocidente Em agosto de 1961 Por iniciativa dos comandantes do lado oriental Um poderoso e vigoroso muro começou a ser construído Estava-se assim sacramentando A divisão entre Alemanha ocidental e oriental Esses meninos aqui atrás de mim Vocês já devem conhecer Se não conhecem Marcos e Engels E tem uma senhora ali tirando uma foto com eles Porque aqui é um ponto em que as pessoas tiram foto Quem ama ou quem odeia Então as ideias deles Foram ideias que mudaram No final do século XIX, século XX E até hoje estão por aí Alguns interpretando como querem Mas enfim, por conta disso O mundo acabou Depois da Segunda Guerra Mundial Dividido em dois grandes blocos O comunista e o capitalista Tendo a União Soviética Como aquela que liderava o bloco comunista Os Estados Unidos capitalistas Isso vocês já devem saber E a cidade de Berlim então foi dividida Nesses dois blocos Então a gente vai ver o muro A gente vai ver a arquitetura soviética na cidade Muitas referências a esse período do comunismo Então assim, vai ser bem interessante Essa visita a Berlim Revisitando alguns pontos que a gente já foi E outros olhando com mais atenção E conhecendo novos A polícia secreta da Alemanha Oriental Tinha sua sede aqui em Berlim E ela foi reconhecida como a polícia secreta Mais eficaz do mundo Então ela tinha como objetivo espionar As pessoas públicas da Alemanha Oriental E também o cidadão de forma comum E além dos funcionários Da Estase Tinha algumas pessoas que prestavam serviço Para essa polícia secreta Sem ser de fato Funcionário O informante O famoso X9 Além disso Além de trabalhar com a repressão Política Com tortura, prisão e tudo mais Eles também tinham uma Técnica De decomposição Ou seja Às vezes nem prendia a pessoa Mas desmoralizava a pessoa na sociedade Falsificando fotografias Incriminando a pessoa Colocando situações constrangedoras Fake news Fake news E a gente está indo para esse museu A sede da Estase Hoje é o museu da Estase E a visita a ela se completa Indo também para a prisão Da Estase Que é aqui perto A gente começa a visita Aqui no museu da Estase Uma pergunta A Estase está em toda parte E aí tem exemplos em vários lugares Fotos De pessoas que faziam parte Então aqui Eu tenho terminado o cara lá Na janela Tirando foto da manifestação Contra Já no final da Guerra Fria Então essa foto foi tirada Por a gente da Estase No momento que Os manifestantes estavam Pedindo por direitos humanos E aquelas questões todas Aqui num casamento comum Um amigo do casal Esse cara da Estase Que ficava Vigiando a moça Essa sala da Estase Do museu da Estase Fala do culto Que se dá ao regime E aos pioneiros na Alemanha Tem um altar comemorativo De 60 anos da Revolução Russa Tem as imagens Dos pioneiros Os símbolos Todos importantes O culto também Aos veteranos Apagando, obviamente Todos os crimes de guerra Os crimes políticos Exaltando o regime O tempo todo O inimigo Do regime Aí esse cartaz aqui mostra Uma mão segurando Um esqueleto Que era a CIA E a disciplina O inimigo ocidental Mas não só isso Toda a ideologia E cultura Ocidental Era considerada inimiga Até o Iron Maiden O Iron Maiden O Iron Maiden Era inimigo Do socialismo Mas eles também Do capitalismo Que falou que o rock Vai pro inferno Não entendo São outros tempos São outros tempos Fazeram parte Do disfarce De espiã Muito doido isso Onde hoje O prédio É só parte De todo O complexo Do ministério Da cura Da estase Muito doido Eles tinham um mapa Aqui E essas bolinhas amarelas São localizadas Onde estão as pessoas Que eram contra o regime Até o início Da década de 70 A estase teve uma ação Muito ostensiva Agressiva Com relação Ação dos seus oponentes Os seus considerados inimigos No início dos anos 70 Por conta da assinatura De um acordo Veja De direitos humanos Ela vai ter que Digamos assim Camuflar um pouco mais A sua ação Ou ela vai ficar Menos ostensiva É muito bom Fazer uso E também tem que ver Com aprimoramento E envolvimento De novas técnicas De equipamentos De vigilância Como câmeras escondidas Como a Tema de Estado Escutas Veja Eles alimentavam As frutas Fazendo uma propaganda Com a duração E uma coisa interessante É que Vai ser menos ostensivo Como eu estou dizendo De prender Esses inimigos E vai começar Uma coisa mais De difamação De espalhar mentiras Já vivemos assim São os primórdios Das fake news De alguma maneira De denegrir A imagem Publicamente Dessa pessoa Desse considerado inimigo Essa sala Dá conta Dos mais diversos Lugares Em que esses caras Escondiam câmeras Aqui por exemplo Seria uma parede De uma casa E aqui a câmera Gravando Aqui a porta De um carro Partindo Desenvolvimento Com uma nova tecnologia Com uma câmera Mais potente E por aí vai Um botão de casaco Um botão de casaco Olha que fantástico Quando a pessoa Era interrogada Botavam Esse paninho Aqui na cadeira Pra ela sentar E ia ficar O cheiro dela Caso Se ela fugisse Ia botar Ia ter o cheiro dela Então ia botar Pro cachorro E ia seguir O cachorro Que tava Correndo atrás dela Não tem como escapar Agora nós estamos Indo pro presídio Da Estase Nós saímos Do museu Da Estase E vamos Pro presídio Usando o Google Maps A gente pega O tram Número 16 Desce nessa estação Aqui E anda Mais uns 900 metros Até o local Parece que é essa rua Aqui É essa rua Aqui Entramos Já no presídio E a primeira sala De exibição Tem fotos De alguns Dos muitos presos Que passaram Por aqui Aqui Deveria ter Uma projeção De como O presídio Foi crescendo E algumas Dessas fotos Tem Depoimento Da pessoa No audio guide Tem de uma pessoa só Mas aí você vê Assim De várias épocas De várias idades As pessoas Que foram presas Porque eram contra Consideradas inimigos A ajuda de curaipá A gente está agora no subsolo Do Museu das Tases Que na verdade é o presídio Portanto isso aqui é uma cela Ficavam os presos Presos políticos Sem nenhuma dúvida Lá em cima A gente Antes de chegar aqui A gente tem acesso A um mundo De informações Sobre Como é que era Como é que as pessoas Como é que se dava O processo Digamos assim De julgamento Você é que pode dizer isso De perdição E a vida Sobretudo a vida Como é que se dava Nesse ambiente Nessas células Eram células solitárias Eles Tecnicamente Achavam que era Mais adequado Manter o prisioneiro Sozinho Então A única pessoa Com quem se comunicava Era Um Interrogador Interrogador Enfim Pouca roupa Eles usavam Tinha uma espécie De um macacão Que eles usavam aqui Inclusive no inverno Era uma vida Muito difícil Muito pouco Por tentativa De passar Para o lado ocidental Por exemplo As pessoas ficavam aqui Presas um ano Um ano e meio Qualquer Esforço De você tentar Denerguir A imagem Do estado Ou da vida Na Alemanha oriental Também Era objeto De prisão Era Meio chocante A gente Chega aqui Um pouco chocado Como é que se dava A vida aqui No interior Desse ambiente Com o final Da guerra fria E todo esse movimento De abertura política Em novembro De 89 Começa então Aqui na estágia Um movimento De se destruir documentos Já perderam o prestígio Poder e tudo mais Então aqui tem uma máquina De destruição de documentos De papel De pica papel E aqui na outra sala A gente tem uma série De funcionários tentando Destruir documentação E a população Então Entra E não permite Entra na Na Estase Nesse prédio No complexo No prédio Mas não permite A saída De documentos Isso foi em 15 de janeiro De 1990 Portanto Há dois dias atrás Trinta anos Não é isso? Estamos No Eastside Gallery Que é uma parte Do Do muro de Berlim Que está preservada E que uma série De artistas Do mundo inteiro Pintaram Então Você vai andando E vendo As pinturas Que Às vezes As pessoas Depedram Mas tem Processo De restauração Tem bastante Coisas interessantes Aqui Depois Dessa jornada Duas conclusões Nós chegamos As duas Muito importantes A primeira Delas É que A nossa liberdade É algo Que a gente Não pode Abdicar A gente Não pode Confiar Que uma Pessoa Sozinha Decida Sobre o nosso Destino E dos nossos Amigos Familiares A gente Também Não pode Acreditar Que as condições Que mantêm A liberdade E as democracias Funcionando Sejam necessariamente Estáveis E condenadas A eternidade A democracia Portanto Requer Vigilância Instituições Fortes E sobretudo Nossa Frequente Energia Não há Crescimento Para todos E prosperidade Sem uma vida Democrática Forte Basta amigo Olhar os livros De história Os exemplos São muitos Mas retratamos Uma pequena Parte deles Aqui Cinco anest심 Lanj Nossa 이라는 Essa Enrico Vere Cinco Anjo D Enrico Advento Divino Divino Obrigado.